Oie, tudo uma boa? Eu sou o Léo King, sejam bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem polêmico, vai ser referente a minha primeira vez Só que não O vídeo de hoje é uma tag, eu vi essa tag lá no canal da Nina E eu achei bem bacana, resolvi respondê-las em vídeo, gravar um vídeo pra vocês A tag é a minha primeira vez São algumas perguntinhas referentes a tudo que eu fiz pela primeira vez Então tem coisas que eu não lembro, então eu achei bem bacana por esse motivo E aí eu vou precisar de ajuda de outras pessoas pra poder lembrar Então se vocês quiserem saber quais são as respostas dessa tag, é só continuar assistindo o vídeo Pensando bem, eu acho que eu vou contar pra vocês como foi a minha primeira vez Já que o tema do vídeo é a primeira vez A minha primeira vez foi assim Foi num... E a primeira pergunta é Minha primeira palavra Minha primeira palavra, obviamente que eu não lembro Então eu vou precisar de ajuda da minha mãe Eu vou ligar pra ela e vou perguntar pra ela qual foi a primeira palavra que eu falei Vou perguntar pra minha mãe Negona Qual foi a primeira palavra que eu falei Quando eu era pequeno Menino Não lembra Eu não lembro Eu não lembro Você nunca me tinha ouvido Hã? Hã? Se eu... Eu falo Então eles... Não... Se ele era ou não Vocês tinham que lembrar o que vocês falaram Quando eu era criança? Quando eu era criança Leonardo, quando a criança Quando a gente... Vocês vão crescendo Aí a gente fala Com o momento que é o primeiro Entendeu? Eu errei Então, mas qual foi a primeira palavra? Mas quando vocês vão crescendo Então, mas eu tô falando pra vocês Vamos supor Você tinha uns oito anos Aí eu comentei Você que tinha que gravar o que eu comentei Eu não lembro mais Não, mas eu comecei a falar com oito anos Não, mas eu comecei a falar com oito anos Vovô Eu comecei a falar... Você falou A primeira palavra Aí Vai que eu conto pra alguém Você que tava perto Você tinha uns dez anos Aí você falou assim O que é que eu falei primeiro? Eu falei pra você Você que tem que saber Não Então eu não lembro mais Quando eu era criança Menem Menem Você não entendeu o que eu falei Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Quando a pessoa é criança Aí ela começa a falar Aí um dia Todo mundo junto Fala assim O que é que foi lá Eu não falei o primeiro Aí você escuta Você fica gravado Você não Não lembra mais Não, mas não foi papai Não foi mamãe Não foi nada Não lembra Vai saber Então tá bom Então tá bom Então tá bom Tchau Beijo 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 Gente Nem a minha mãe sabe Vai saber, né O que a pessoa falou Enfim, vamos pro Alessa Se ela lembrar A gente volta Segunda pergunta Meu primeiro apelido Que eu me recordo É um apelido Que eu sou chamado até hoje Que é meu pai A Carol Meus irmãos Meus sobrinhos me chamam Que é de Nanado Meu pai sempre me chamou assim E ficou um apelido Esse apelido Então minha irmã me chama Meus sobrinhos me chamam assim E se você não sabia Agora você está sabendo Pode me chamar de Nanado também Que eu gosto Acho bem legal Meio bonito Pergunta 3 Meu primeiro animal de estimação Meu primeiro animal de estimação Foi um cachorro Ele era da raça Cocker Misturado com Poodle Ele era bem pretinho Ele tinha os pelos Bem pretinhos E lisinhos assim E o nome dele era Zulu Só que o Zulu Era muito atentado E meu pai antigamente Ele não tinha muita paciência Para cachorro Diferente de hoje Porque hoje ele tem a Mel E a gente tem a Mel E a Mel A Mel faz parte É como se fosse Minha irmã Então Aí o Zulu Fazia muita bagunça Comia os móveis Bagunçava muito E aí a gente acabou Dando o Zulu Depois nós tivemos Um outro cachorro Que eu não me recordo O nome dele Ele ficava em cima da laje Só que aí Ele pulou da laje E caiu E morreu Eu não lembro o nome dele Pergunta 4 Minha primeira viagem Minha primeira viagem Que eu me recordo Foi pra Minas Gerais Se eu não me engano Não, acho que não foi pra Minas Gerais Minha primeira viagem Foi pra Aparecida do Norte Eu acho que foi isso Aparecida do Norte Minha primeira viagem de avião Eu nunca andei de avião E eu Não me vejo andando de avião Porque eu tenho Um medo Um pânico Sei lá Não me vejo andando de avião Então eu não andei de avião ainda Minha primeira paixão Minha primeira paixão Foi na primeira série Foi por uma menina O nome dela era Neuza E ela era mais velha Eu tava na primeira série E ela tava Eu tinha acho que sete anos Oito anos E ela tinha uns doze Porque acho que ela morava no interior Não sei E depois ela veio pra cá E entrou na minha sala Então foi a Neuza Sete Minha primeira escola Minha primeira escola foi a A M Magali Que é uma escola que tem aqui Do lado de casa Bem pertinho E hoje em dia O meu sobrinho estuda lá Minha sobrinha já estudou Então foi a M Magali Eu lembro que Ó o funk E eu tenho dois amigos Desde essa época A gente estudou lá na M Magali Que Que é o Vanderlei E a Vitória Um beijo pra vocês Meu primeiro beijo Pergunta de número oito Meu primeiro beijo Foi Já acho que na quinta série Eu não lembro quantos anos eu tinha na quinta série Doze Doze anos E Foi com uma menina Essa menina Ela era Ela era Ela sofria muito bullying na sala Porque ela não era muito provida Muito bem provida de beleza E eu sempre fiquei Sempre fui defensor Sabe Dos oprimidos e tal E E eu defendi a ela E ela Acho que ela confundiu as coisas E me pedi um beijo E depois todo mundo Ficou agitando No final da Da No final do Da aula E a gente foi pra trás da escola E Foi meu primeiro beijo Eu acho que foi esse Meu lar Meu primeiro celular Meu primeiro celular Eu acho que foi Era um celular Eu não lembro a marca Acho que não era Nokia Caramba Eu não lembro Eu sei que ele era quadradinho Assim ó Porque Eu não gostava de celular Grande Antigamente Então ele era desse tamanho Assim Mas eu não lembro A marca dele Mas eu sei que ele era assim Cinza E É Agora A A marca dele Eu não lembro Pergunta 10 Meu primeiro computador É Meu primeiro computador A minha mãe Minha mãe era babá Em uma casa de família E E aí Os ex-patrões dela Acho que eles compraram Compraram um computador novo E deram o antigo deles Pra ela E aí ela me deu Eu lembro que era Ele era deitado Assim O CPU dele É Era deitado E aí em cima ficava O monitor O monitor era igual aquela televisão Assim Bem grandona E eu lembro que eu começava E aí eu comecei a entrar na internet Através desse computador Eu lembro que tinha que conectar o cabo O fio do telefone No computador E discar Então Pra vocês Ele Como Eu sou o tiozinho Meu Deus 12 11 Meu primeiro post no blog Meu primeiro post no blog Foi dia 13 do 6 Que foi Sobre o vídeo Falando sobre sobrancelha Tem até o vídeo no YouTube Pergunta 12 Pergunta 12 Meu primeiro vídeo Meu primeiro vídeo Meu primeiro vídeo Foi a tag Meu animal de estimação E É Foi meu primeiro vídeo Meu animal de estimação Pergunta 13 E a primeira blogueira Blogueira Que eu comecei a acompanhar Foi É A primeira A primeira blogueira Que eu comecei a acompanhar Foi a Andresa Goulart E eu lembro que Do nada assim Apareceu o vídeo dela no YouTube E aí eu comecei a assistir E E aí eu fiquei Viciado Eu assistia Todos os Eu assisti todos os vídeos dela Aí eu fui descobrindo outras blogueiras E Acabei esquecendo da Andresa É Aí Comecei a assistir E as outras Eu assisti Depois eu vi Que elas Uma era amiga da outra E tal Aí eu voltei Aí eu voltei Aí eu voltei a assistir Os vídeos da Andresa Goulart É E assisto até hoje É uma das referências Pra mim Sou super Fã Da Andresa Mas foi a primeira Primeira blogueira Que eu comecei a acompanhar Foi a Andresa Então é isso O vídeo foi esse Eu espero que Vocês tenham gostado Eu Me diverti Se vocês quiserem Mais vídeos Como esse É só Deixar aqui embaixo Nos comentários Se você curtiu Dá um joinha Pra saber que você gostou Desse vídeo E me motivar A fazer mais vídeos Inscreva-se no meu canal Aqui embaixo tem o botãozinho Pra você ficar por dentro Dos próximos vídeos Que eu gravar Tá bom? Me siga nas redes sociais Vou deixar tudo aqui também Num box de informações Agora eu tenho o Snapchat Toda hora eu posto Uma coisinha lá do Snapchat Visite o blog E é isso E é isso Fiquem todos com Deus Um beijo no coração De todos vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau